Olá Snickereds, sejam bem-vindos a mais um Unboxing. Hoje temos um par que marcou os anos 80, os Saucony Jazz Original Vintage. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sigam também o nosso Instagram, 7.Snickereds e para quem quiser estar a parte de todas as novidades no mundo de sneaker, sigam a nossa nova rúbrica todas as segundas-feiras no Instagram da Contra Cultura. Tal como tínhamos já falado no nosso primeiro episódio da Saucony, os Jazz foram um dos modelos originais lançados na década de 80, criando a base para os modelos que estariam para vir no futuro. É então que em 1981 a marca nos apresenta os Jazz, que entre muitas coisas ficaria conhecido pela sua outsole. Que até hoje, continua a apresentar o padrão triangular, que não só oferece um conforto extra, como uma incrível alteração às pistas de corrida. Claro que nos dias de hoje, o par não é mais usado para corrida. No entanto, quando foi criado, esse era o seu propósito. Escusado será dizer que foi um dos grandes sucessos da Saucony. Quanto ao par de hoje, apesar de ser um GR, para quem o quiser, pode encontrar esta e outras colorways no site da Kicks. Vamos deixar o link na descrição para que possam ver. Agora, se quiserem saber mais acerca da história da Saucony, não se esqueçam de assistir ao nosso unboxing dos Saucony Shadow 5000. Basta clicar aqui, ou no link que vamos deixar na descrição. Vendo agora o par muito por alto, este destaca-se por ser bastante monocromático, apenas com alguns detalhes em verde menta para se destacar. Portanto, começando pelo upper, vemos uma mistura de diversos materiais, entre mesh, camurça, nylon ou até mesmo pele. Assim, temos um toe box todo ele feito de mesh. Já para contrastar, temos uma mudguard em camurça. Ainda nas laterais dos atacadores, e até mesmo na zona do hilo, continuamos a ver a mesma camurça num tom salmão. No entanto, e ainda na zona do hilo, encontramos um pequeno painel em verde menta, onde vemos escrito Saucony. Já na lateral, vemos um painel todo hilo construído em nylon, onde por cima temos o já conhecido logotipo da marca. Desta vez, também ele em pele e no mesmo tom verde, criando destaque pelo seu contraste. Quanto à língua, esta é também ela feita de nylon, e no fim da mesma, podemos encontrar a clássica etiqueta com o logotipo. O par vem ainda acompanhado por dois conjuntos de atacadores. Uns no mesmo tom do restante par em salmão, e uns extra no mesmo verde. No entanto, vamos ser honestos. Até nos agradou bastante a maneira como vieram os dois conjuntos postos no par. Para terminar, temos então uma midsole toda ela branca, e uma outsole completamente preta, onde encontramos então o conhecido padrão triangular, que tanto marca esta silhueta. Desta vez, temos então uma caixa num tom bone white, igual à que já tínhamos trazido de um último par. Conseguimos ainda ler a azul, Saucony Running Shoes. Vemos também um dos primeiros logotipos utilizados pela marca. E é isto, sinicaretos. Espero que tenham gostado do unboxing, comentem que para gostavam de ver aqui no canal, e não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.